Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a contaminação, como que o gato desenvolve essa doença. Na verdade eu não vou entrar em detalhes sobre o coronavírus, porque eu não sou da área médica, então eu vou explicar como eu acho que ele pode ter desenvolvido essa doença. Eu adotei ele de um resgate, na verdade foi a mãe dele que foi resgatada, ela estava grávida, aí resgataram ela, ela teve os filhotes e aí com 45 dias o rapaz que resgatou a gata começou a fazer a doação. Ele ficou com a gata mãe e com mais um filhote pra ele. E como a minha sobrinha trabalha num pet shop, ele levou lá pra fazer a doação. E eu queria um gato laranja, e aí ela me avisou, eu falei, não, legal, eu vou buscar. Aí eu fui buscar o Mustafa, com 45 dias, bem pequenininho, aparentemente saudável. Ele chegou na minha casa, já começou a comer a ração golden, filhotes, então ele sempre teve uma alimentação boa, ele come sachê, ele bebe água filtrada, ele dorme em lito de casa, então assim, ele tinha uma vida saudável. O que pegou, que eu acho que pode ter ocasionado isso pro sistema imunológico dele ter caído, foi a questão do estresse. Porque ele sofreu estresse, porque ele foi separado da mãe, muito novo, porque ele teve que se adaptar a mais duas gatas. A Kiara, no segundo dia, ela aceitou ele e já começou a brincar, meio que adotou ele. Então com ela, ele sempre se deu bem. Mas a Louise não gosta muito, então ele sofreu esse estresse aí de ter que fugir dela às vezes. E também do meu filho de seis anos, que queria pegar no colo, queria apertar e tal. Então isso também estressou ele. E a questão também é que eu dei banho nele. Eu dei banho nele e eu não sabia que o banho podia ser tão prejudicial. Então fica a dica. Vai lá. Vai lá, moça. Fica a dica de que o gato realmente não precisa tomar banho. A não ser que seja um gato que goste de tomar banho, que aí é uma exceção, mas no geral eles não gostam. E realmente isso estressa o gato. E quando ele fica estressado, a unidade dele cai. E aí existem grandes chances dele ter uma doença, ter um problema muito sério. Então foi isso que aconteceu. Porque ele não foi um animal abandonado na rua ou maltratado. Porque ele nasceu numa casa, ficou com a mãe, com os irmãos. 45 dias, 45 dias, ele foi pra minha casa e foi isso. Ele nunca passou frio na chuva, na rua, não foi atropelado. Não teve nada tão sério. Mas ele sofreu esses estresses aí que podem ter levado, ter ocasionado a imunidade dele cair. E aí o coronavírus tava lá. E foi na hora que teve essa mutação aí do vírus e virou a pife. A Chiara, que é minha gata preta, ela tem o rabo quebrado em duas partes. Ela também foi um resgate. Ela também passou pelo banho. Ela passou pelo resgate. Ela passou pela adaptação com a Louise. E ela não tem nenhuma doença. Então isso é muito relativo. Não é que todo gato que vai tomar banho vai acontecer isso. Ou todo gato que for separado da mãe com 45 dias vai acontecer isso. Entendeu? Vai de gato pra gato. Isso aconteceu com ele. Então assim, o que a gente pode fazer pra evitar do animal ter essa doença é evitar estresse. Em primeiro lugar, dar uma alimentação boa, pra ele ter uma imunidade boa, pra ele ser saudável, manter limpa a caixa de fezes, né? A caixa de areia, a caixa do xixi, onde ele faz xixi, onde ele faz cocô. Manter sempre limpa, porque é aí que ele pode se contaminar, né? Através do cocô de outro gato. Mas que não era o caso, porque a Louise não tinha nenhum problema e nem a Chiara. Então não foi delas que ele pegou. Ele já estava com o sistema imunológico baixo. Porque ele até poderia ter tido contato com isso, com o vírus, mas não desenvolver. Se ele desenvolveu, se houve essa mutação do coronavírus no organismo dele, é porque ele estava com a imunidade baixa. Ele não conseguiu combater. E a imunidade tal, ou seja, resumindo, se a imunidade do seu gato está alta, o risco de ele pegar a doença é bem pouco. É quase mínimo. Agora, se o seu gato estiver com a imunidade baixa, ele pode pegar essas doenças, inclusive a PIF. Então, o que eu quero resumir aqui é a questão de tentar evitar o estresse do gato. Você tem que conhecer muito bem o seu gato, porque tem gato que não se estressa tão facilmente. Tem gato que é mais tranquilo. Tem gato que é mais estressado. Tem gato que se você mudar a posição do potinho dele de comida, ele não vai comer o dia inteiro. Ele vai achar estranho. E tem gato que passeia no parque de coleira e tudo bem. Então, é de cada um. Então, assim, vocês precisam conhecer o gato de vocês. Evitar estresse. Evitar banho. Não precisa. Evitar a brincadeira do pepino, que isso vai estressar o gato. E não é legal fazer isso. E manter sempre limpo e uma alimentação adequada. Eu acho que esses três itens são os principais para não ocorrer aí essa doença. Eu acredito que do Mustafa foi através do estresse. Porque ele tinha uma alimentação adequada. Ele tinha um ambiente limpo. Então, teoricamente, ele não teria motivo para ter isso. Para ter essa doença tão séria. Mas ele sofreu estresse. E desde quando ele chegou na minha casa, eu sentia que ele era meio melindroso. Ele era meio dengoso. Ele queria mais ficar no colo. Ele não era muito bagunceiro. Porque tem uns gatos que são terríveis, assim. Que sobe em tudo. Ele não. Ele sempre foi um gato mais calmo. Ele brincava, tudo. Mas ele não era de destruir nada. Ele era super bonzinho. E eu via que ele ficava mais assustadinho. Então, ele já tem uma característica de ser um gato mais sensível. Então, de repente, essa sensibilidade dele fez com que, através do estresse, a imunidade tenha caído. E ocasionado essa doença. É o único motivo que eu vejo. E sobre a transmissão, algumas pessoas falam para separar. Para isolar o gato. E outras pessoas falam que não precisa. Porque vai depender da imunidade dos outros gatos. Quando me falaram para isolar o Mustafa da Chiara e da Louise. Ele já estava, mais ou menos, umas três semanas. Ou até mais. Apresentando esses sintomas. E ele estava com elas. Ele estava junto. Dividindo a caixa de areia. Comendo na mesma vasilha. Aí, eu pensei. Se era para elas pegarem. Elas já pegaram. Eu vou separar ele agora. Por quê? Se tinha que passar, já passou. E vai saber o tempo antes que ele já estava com isso incubado. Sem demonstrar os sintomas. Que eu não tenha percebido. De repente, ele já estava mais tempo. Eu nem percebi. Então, já tem um mês aí de convivência. Que eles estão tendo. E eu não achei necessidade de separar. Mas, o que eu decidi. Foi a minha decisão. Aí, cada um escolhe o que achar melhor. Certo? Eu não estou aqui dizendo o que é para fazer. O que não é para fazer. Eu estou falando da minha experiência. Eu resolvi. Teve uma vez. Teve um dia que eu separei. Todo mundo. Deixei cada um incômodo. Aí, a Chiara chorava porque ela queria ficar com ele. Ele chorava porque ele queria sair do quarto. Foi um estresse tão grande que eu falei. Eu vou causar um estresse neles. E eles vão acabar ficando doentes. Então, eu vou juntar. E vamos torcer para a Chiara e para a Louise não pegarem. Entendeu? Não acontecer isso. Eu estou dando a vitamina para elas. A alimentação delas também. Elas estão bem. Elas estão comendo. Elas estão... Está tudo certo. Então, eu acho que não... Elas não correm o risco. Mas foi uma decisão minha. Depende. De repente, se eu pensasse assim... Ah, vou adotar um gatinho, um filhotinho e trazer para a minha casa. Aí, eu não colocaria junto. Porque por ser um filhote, é menos resistente. Está vindo de fora. Não teve contato. Então, aí eu não colocaria junto. Se eu tivesse que adotar um outro gato para trazer agora para a minha casa. Como elas já estavam juntas com ele. E elas são mais velhas. Elas têm uma imunidade melhor. Eu decidi não separar. Entendeu? Então, depende do caso aí. Cada caso é um caso. Tá bom? Então, isso... Esse foi o vídeo de hoje. Acho que é só isso mesmo. O que eu queria falar. O Mustafa está aqui deitadinho. É, ele sempre fica deitadinho assim. Ele sempre fica encolhidinho assim. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.